Palavras Diárias de Deus E quem não me quer sinceramente, eu lhes direi um por um. Cuidem apenas de comer tudo, beber tudo e chegar perto de mim quando vierem à minha presença, e eu mesmo farei a minha obra. Não fiquem muito ansiosos para ter resultados rápidos. Minha obra não é algo que pode ser executado de uma só vez. Dentro dela há meus passos e minha sabedoria. E é por isso que minha sabedoria pode ser revelada. Eu deixarei vocês verem o que é feito pelas minhas mãos, a punição do mal e a recompensa do bem. Eu certamente não favoreço ninguém. Você que me ama sinceramente, eu o amarei sinceramente. E quanto àqueles que não me amam sinceramente, a minha ira sempre estará com eles, de modo que possam lembrar por toda a eternidade que eu sou o Deus verdadeiro, o Deus que examina o que há de mais profundo no coração do homem. Não haja de uma maneira na presença dos outros e de outra maneira pelas suas costas. Eu vejo claramente tudo o que você faz. Embora possa enganar os outros, você não pode enganar a mim. Eu vejo tudo isso claramente. Não é possível que você esconda nada. Tudo repousa em minhas mãos. Não se ache tão esperto assim para fazer seus pequenos cálculos mesquinhos resultarem em sua vantagem. Eu lhe digo, por mais planos que o homem possa incubar, sejam milhares ou dezenas de milhares, no fim, eles não podem escapar da palma da minha mão. Todas as coisas e todos os objetos são controlados pelas minhas mãos, quanto mais uma simples pessoa. Não tente se evadir de mim nem se esconder. Não tente enganar nem se ocultar. Você ainda não consegue ver que o meu semblante glorioso, a minha ira e o meu julgamento foram revelados publicamente? Todos que não me querem sinceramente, eu os julgarei de imediato e sem misericórdia. Minha piedade chegou ao fim. Não resta mais nada. Não sejam mais hipócritas e ponham um fim em seus modos desregrados e incautos. Meu filho, tome cuidado. Passe mais tempo em minha presença e eu tomarei conta de você. Não tenha medo. Não tenha medo. Apresente a minha espada afiada de dois gumes e, de acordo com a minha vontade, lute contra Satanás até o amargo fim. Eu o protegerei. Não se preocupe. Todas as coisas ocultas serão abertas e reveladas. Eu sou o sol que envia a luz, iluminando impiedosamente toda a escuridão. Meu julgamento desceu em sua totalidade e a igreja é um campo de batalha. Vocês todos devem se preparar e dedicar todo o seu ser à batalha final e decisiva. Eu certamente o protegerei para que você possa lutar a boa e vitoriosa luta por mim. Seja cuidadoso. Hoje em dia o coração das pessoas é enganoso e imprevisível e elas não têm como conquistar a confiança de outras pessoas. Só eu sou completamente por vocês. Não há engano em mim. Basta apoiar-se em mim. Meus filhos seguramente serão vitoriosos na batalha final e decisiva e Satanás certamente surgirá para o conflito mortal. Não tenha medo. Eu sou seu poder. Eu sou tudo para você. Não fique remoendo as coisas. Você não pode cuidar de tantos pensamentos. Eu disse antes, não vou mais puxar vocês ao longo da senda. Porque a hora é urgente demais. Eu não tenho mais tempo para pegá-los pelas orelhas e adverti-los a cada vez. Não é possível. Apenas terminem seus preparativos para a batalha. Eu assumo total responsabilidade por você. Todas as coisas estão em minhas mãos. Essa é uma batalha até a morte e um ou outro lado é fadado a perecer. Mas você precisa ter clareza disto. Eu sou vitorioso e imbatível para sempre e Satanás seguramente perecerá. Esse é meu passo, minha obra, minha vontade e meu plano. Está feito. Tudo está feito. Não fique desencorajado nem com medo. Eu com você e você comigo seremos reis para todo o sempre. Minhas palavras, uma vez ditas, nunca mudarão e os eventos logo virão sobre vocês. Sejam vigilantes. Vocês devem ponderar bem cada única linha. Não sejam mais vagos em relação a minhas palavras. Vocês devem ter clareza delas. Vocês devem se lembrar. Passem o máximo de tempo que puderem em minha presença. Passem o máximo de tempo que puderem em minha presença.